Eu vou abrir aqui o recipiente, a gaveta de bateria, tá aqui ó, pelo estado da bateria eu já vou ter 100% de certeza tá, embora eu vou fazer teste nela também, saiu aqui a gavetinha, olha a bateria como é que está enferrujada ó, isso é visível aqui pra mim, tá, eu vou tirar aqui da gaveta, olha o estado que está essa bateria, olha aqui ó, deixa eu tentar puxar o foco aqui legalzinho, olha aí ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, muito enferrujada, tanto desse lado quanto desse lado aqui ó, muito enferrujada, tá, eu vou medir a tensão dela, se ela está ligando, pode indicar que ela esteja boa, tá, eu normalmente como eu vou medir um volt e meio, eu ponho aqui em 20, tá, 20 tensão contínua e com as duas ponteiras, deixa eu colocar ela no campo de visão aqui, ela precisa dar um e meio, olha lá, olha que interessante né, ela não está legal, mas mesmo assim tem momento que ela liga, a bateria não está legal, eu vou pegar aqui uma que não é 100% nova, estava em outro equipamento, até eu comprar outra, olha lá no multímetro ó, olha lá, inverter a posição das ponteiras, um e meio, um volt e meio, essa está boa, essa aqui ó, que eu tirei que está toda enferrujada, olha lá no multímetro ó, o interessante é que ela, ela funciona, deixa eu tirar uma dúvida aqui, que se eu não me engano, ela funciona também com a energia solar, e por isso que ela está ligando aqui com a bateria ruim, vamos dar uma checada, olha aí ó, é verdade, ela está interpretando a luz que eu tenho aqui com luz solar, ela tem a função solar aqui ó, essa plaquinha, tá, e por isso ela está ligando também, olha que interessante, tá, isso quer dizer que se eu bloquear aqui, olha lá ó, sumiu, tá, então sumiu, então é por isso que ela também está funcionando, que interessante hein, o que que eu vou fazer, eu vou trocar a bateria, colocar essa bateria nova, não é um bicho de sete cabeças, tá, deixa eu só testar de novo, olha aqui ó, um volt e meio, ah que tracinho é aquele, é que eu estou com a ponteira invertida, a tensão contínua é isso, quando você inverte as ponteiras, você tem um sinalzinho de menos, dizendo que você está com a ponteira invertida, ou fazendo a medição da maneira errada, tá, olha lá, essa não tem nada de carga, então a troca é simples, é só introduzir aqui ó, é só introduzir aqui, colocar essa tampinha, colocar o parafuso, e pronto, troca efetuada com sucesso, olha aí, ó, eu vou tampar aqui a bateria, a parte solar, agora ligou, olha aí ó, 4 vezes 4, uma conta bem difícil para nós ter o resultado, 16, 6, então eu desligo apertando essas duas teclas, shift, AC, e ligo aqui, se eu quero desligar, shift, AC, troquei a bateria, ah, mas se ela tem a função solar, por que você está usando bateria? Justamente porque eu utilizo muito essa calculadora no período da noite, escuro, muitas vezes a lâmpada é deficiente, então o sistema não consegue luminosidade suficiente para fazer funcionar, igual eu demonstrei aqui para vocês, aqui atrás nós temos aqui ó, nós temos a célula solar, bateria, DC, está aqui ó, 1,5, aqui tem a informação da bateria, foi a que eu coloquei, bateria LR44, tá, então é assim que ela funciona, esse era o principal objetivo do vídeo, a calculadora agora eu vou poder voltar a usar nos ambientes mais escuros, tá, fora da função solar, esse 2-way power é a bateria e solar, tá, aquela hora eu falei duas maneiras de ligar e me equivoquei, 2-way power, duas maneiras que alimenta ela, uma é a bateria e a outra é a luz solar, visitem nossos canais no YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais, para nos ajudar a alavancar esses canais, caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais, que é a partir de R$ 2,00, e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos, Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim.